Sei, se Deus quiser vai fazer isso render. É só comprar, gente. Tá aí. Ganhei. Pessoal, você acabou de ver uma parte de uma publicidade falando Minas Cap Y. Eu não consigo compreender como é que o Ministério Público, como é que o governo, como é que os políticos aceitam uma coisa dessa, uma quadrilha como essa. Primeiro foi Azulzinho do Trezinha, uns 20 anos atrás. Depois veio outras coisas. O mais recente era o Vale Cap. É, Vale Cap Leste, Minas. Agora disfarçou e mudou ela para Minas Uai. Minas Uai Cap. Tudo é a mesma coisa. Tudo é uma turma de gente que come dinheiro. E sabe como é que eu desviro esse troço? A outra anterior, Vale Cap Leste, Minas, era para a Associação Mineira de Tênis, Federação Mineira de Tênis. Rapaz, a Federação Mineira é só para rico. Só para rico. Mas mesmo assim o dinheiro não chega lá. Como que o dinheiro chega? O dinheiro do... O roubo está no... Está na... Na venda dos produtos, das cartelas? Pode até que seja que esteja também. Mas a fraude está na compra dos carros? Pode até que seja. Mas o maior desvio desse dinheiro é a contratação de profissional. Eu imagino que é assim. O cara vai ser o louco todo daquele troço ali. Vai pagar o rapaz. Quanto é que você cobra? Ah, é 5 mil reais por mês. Então nós vamos te dar 50 mil. Nós vamos dar 10 mil por mês. O dobro. Tá bom? Tá ótimo. Então, só que você vai assinar um recibo de 50 mil. Então, 40 mil fica com a turma. E 10 mil fica com o funcionário. E no caso agora, que é a Pai Brasil, que deveria receber os 40 mil, não recebe. Isso é uma suposição. Não tem como. Mas acontece o seguinte. Todas as empresas caem. Todas elas caem. Só depois que o cara fica rico e vai investigar pra você ver. Tudo é o mesmo dono. Tudo é do mesmo dono. Tudo é o mesmo dono do negócio. Então, pessoal. Eu peço a você que não compre esses negócios. Essas jogatinhas. Já quer comprar jogo? Vai comprar Mega Sena então logo. Sabe que Mega Sena tem uma roubaleira? Aí, pelo menos, você sabe que tem uma roubaleira. Agora, esse negócio aí de Vale Cap, Leste Wai Cap, Minas do Sul. Vai cá, Pesuzinha, Vermelinha, do Trenzinho, do Aviãozinho. Tudo é dinheiro falcatrô pra enriquecer essas quadrilhas. Vai investigar pra você ver. Manda o Ministério Público investigar. É mais uma indignação que a gente tem nesse país. Enquanto cidadão de bem, você e eu, estamos sofrendo pra ganhar um salário mínimo ou até menos. Tá essa quadrilha ganhando horrores e horrores em cima do pobre coitado de espírito que pensa que tá julgando e tendo a sorte de ganhar. Tem nada. Tá fazendo uma lavagem cerebral e furtando dinheiro da gente. A TV do povo, a gente se revolta aqui.